E aí Amém. O material daqui e o material da outra. Olha isso aí. Vou deixar mais like, né? Olha aí, gente. Esse aqui é 204. Vai ser muito mal, né? Agora, esse aqui vai ficar mais mal, né? Gente, deixa aí meu vídeo que foi aí. Primeiro vídeo. Eu vou colocar aqui. Meu primeiro vídeo. Eu vou se inscrever no canal. Playcair. Começar o vídeo do Playcair. Pronto. Cara, esse aqui foi no final do vídeo. Então, galera, se foi no final do vídeo. Não. Foi ou não? É. Gente, só que foi. Tem que lidar com mais sépia. Aí também... Não é sépia que não é. Não é sépia que não é. Não é sépia que não é. Galera, se começar, véi. Eu, no meu canal... O meu canal vai acabar de sempre. Olha o vídeo. O primeiro vídeo. No primeiro vídeo. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Olha. Viu? Tanto que eu peço uma pessoa. E umas horas três, quatro pessoas. Vamos ver. É. Isso aqui é o meu talento, ó. Uma pessoa bem de talento aqui. Parece palhaço. Negarinho. Eu sei, gente. Essa aqui foi... Foi... Desamissível, véi. Gente, parece engraçado demais. Depois, gente. Esse primeiro vídeo foi... Muito... Muito épico, né? Esse primeiro vídeo foi... Épico. Eu sei. Quero mais um... Esse tá mais épico, né? Tá bem. Esse é o meu vídeo. Meu primeiro. Meu primeiro vídeo. Foi... Épico demais. É... Pode começar, velho. Meu vídeo que tá co... Tá acontecendo, velho. Tá acontecendo, velho. Tá acontecendo, velho. Vamos colocar de novo. Vamos lá. Galera. É... Pode ser... Usar nada da água. É... Pode ser muito, velho. Galera. É... Pode ser muito, velho. Tá... Ai... Pei. Não... Doeu. Mano, esse aqui foi o primeiro vídeo. O igaço Ai, voou E agora apareceu Gente, quando é que ela apareceu, velho? Ele fugiu, quando nem morreu Vamos começar mais um vídeo, beleza? Vamos ver, essa épico No vídeo No primeiro vídeo Foi assim, foi assim, foi assim, né? É... 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 Quando eu mando a manastra de um continuado Pro... Profissional De mais coisa, velho Gente, velho Mano, isso é que acontecia É... Não no coração do... Mas não acontece, é imprecível Imprecível de um empresário Veja Apareceu Galera, é pouco ser Aí, depois daqui esse vídeo, ó Vai começar O... É pouco da próxima, é pouco, né? Bem pouquinho, bem pouquinho No primeiro vídeo O primeiro vídeo foi... É desastre, né? É... Tá tudo bem Que foi quase de mundo, né? Foi muito que já vi Que você tá... Mas eu sou que tô usando Já o do primeiro vídeo Eu tô usando o meu primeiro vídeo Ué... Ué... Gente, isso aqui Vamos mandar pra se inscrever no canal Mas gente A atividade é começar Começar Começar, né? Começar Vem, vem aqui Vem, vem Vem Você quer se tá ferrindo, velho? Não sei, cara Você não sabe, cara Eu não sei Eu não sei comprar o primeiro vídeo, velho Eu não sei, velho Aí derrou, velho Uma música foi, eu já vi Que é o primeiro vídeo Ah, porque vocês tão... Tá Vocês tão desastres Vocês tão gravando o primeiro vídeo Primeiro vídeo Agora todo mundo grava o primeiro vídeo E vocês são gravadores de vídeos Eu digo o primeiro Primeiro vídeo, gente É porque vocês tão épica demais no mundo É porque... Passa certamente, né, gente? Se eu tô gravando o primeiro vídeo Vem, vamos lá Vem, vamos lá Oi, derrou o que foi? Galera, vocês tão conseguem mais 10 centésio? Vocês tão épica de fazer o primeiro vídeo Que é isso, menino? Ai, foi 2019 2016, menino 2016? Não, 2006 2006? É É aqui, cara, no meu vídeo Aqui, ó 06, 2006 Não, cara, é aqui, ó Foi esse aqui do primeiro vídeo Ah, tá Vamos botar o player Era de 2019, né, gente? Só unido, velho Tô continuando gravar unido, velho Vou deixar que é você, velho Você... É épica demais, velho É, tô bem Vamos se inscrever no canal Esqueça aí Vamos pagar as coisas Não Não, pai Tá legal Descrever, falou aí Olha, deixa eu ligar, pá